Ora, José Fernando de Fontes estava à desfortuna, nascido numa freguesia de Vila Nova de Gaia, Pedroso, em 12 de 8 de 1929. Portanto, já cá estão 87, daqui ao mês 88. Formei-me em 1953 na Faculdade de Medicina de Porto. No ano seguinte, fui retirar o curso de Medicina Sanitária e Medicina Tropical em Lisboa, em 1954. E em 1955, fui para a Guiné como médico civil, no quadro médico comum de Ultramar. Depois, estive lá até 1960, e em 1960 concorri a um lugar em Moçambique. Em 1961, tirei a especialidade, vim cá tirar a especialidade de obstetrícia na Ordem dos Médicos aqui no Porto. E em 1964 tirei a especialidade de Ginecologia, também, mas já em Lisboa, em intervalo de frequência. Depois, estive a dirigir, na Guiné, fui médico de segunda classe. Ao fim de dois anos, dois ou três anos, fui transferido para Bolama, onde fui delegado de saúde, médico gastrense e diretor do hospital de Bolama. Em 1961, fui transferido para Moçambique, para substituir o colega que lá estava, o doutor Casimir da Rocha, que mandou um SOS muito aflitivo, que precisava de regressar à metrópole, e ao fim e ao cabo deixei mulher e filhos cá e fui de avião à frente da família. E quando lá cheguei, perguntei-lhe porquê que era tanta urgência. Ai, porque queria ir de férias. Só porque queria ir de férias. É que, entretanto, a mulher é que chegou lá passado uns meses. Entretanto, o hospital de Lourenço Marques, na parte da maternidade, tinha uma frequência de 100, quer dizer, 10 mil partes. E, caso curioso, só haviam surgir a um obstetra. Portanto, eu fui substituir o único que lá veia e continuei a ser o único durante algum tempo. Até que se formaram lá outros, um dos quais, por exemplo, a doutora Teresa Osório, e mais uns três ou quatro, que, entretanto, se foram formando para fazer equipas, pelo menos, de urgência à maternidade. E a Daniel Sartre, não há vida nenhuma, perante uma frequência tão grande de partos, só em sua região, o trabalho era intensíssimo, como era lógico. E muitas diretas foram feitas. Porque eu nunca deixei de também querer conviver, além da família, que foi muito esquecer. Isso é um facto. Mas, como convivia de vez em quando, as noites eram passadas, precisamente, também a compensar a falta de descanso. Porque, ao fim e ao cabo, não era a falta de descanso. Não era corrigir o descanso. Era corrigir um bocadinho, digamos, o excesso de atividade. Para as campanhas que participei, colaborei de início, na Guiné, com o doutor Carlos Almeida e o doutor Valente Almeida, os estudantes médicos que passaram na Guiné, onde se faziam as campanhas de vacinação e despisto de outras doenças. Entretanto, acompanhei um especialista de bilharziosos, da Organização Mundial de Saúde, que foi à Guiné, e para mim foi muito útil, porque depois ele ensinou-nos um método prático e simples de diagnosticar a bilharziosos urinária. Que eu depois adaptei, e nas minhas campanhas, depois, quando fui para Bulama, nas delegacias de saúde que eu dirigia, ao mesmo tempo que fazia campanhas de vacinações, fazia campanhas de despisto de tracoma e também campanhas de despisto de abrisias, que depois eram mandados para o enfermeiro nos postos onde eu fazia essas campanhas. No hospital de Bulama, além da atividade de clínica, que era bastante ajudada para a minha mulher, que nessa altura foi contratada também com conhecimentos de anestesia, eu então fiz, na verdade, muita cirurgia lá, porque tive a sorte de encontrar em Bissau um cirurgião que tinha sido compulsivamente transferido para a Guiné, da beira de Moçambique, e queria, e entretanto, como ele queria regressar a Moçambique, pôs-me a mim como ajudante e depois com outro cirurgião, e ele é que me ajudava. E, portanto, eu tive durante uns meses largos um treino cirúrgico, que me valeu muito depois na minha atividade. Não só quando estive em Bulama, quando fiz bastante cirurgia, segundo aquilo que aprendi, quando eu vinha de licença graciosa, aproveitava o tempo, precisamente, além de passear um pouco, e estagiei no Hospital de São João e na Maternidade de Julidines. E, então, na Maternidade de Julidines, contatei com os hábitos operatórios que lá se faziam, e uma das correntes era, tinham abandonado quase o uso de fórceps para substituir pelo uso da ventosa obstétrica. E, então, resolvi, antes de regressar de férias, comprar uma ventosa obstétrica que introduzi lá. E, conforme eu digo numa das minhas histórias, era muito chamado, muitas vezes, pelas enfermeiras parteiras, para, se o doutor venha cá com chupa-chupa, conforme dizia, para ele fazer as trações de tais. Mas, na maternidade onde nós estávamos, havia, sobretudo, havia... Aliás, havia duas secções. Havia uma secção de maternidade, digamos, tipo europeu, para as brancas, e havia uma maternidade para as indígenas, que era uma corrente vinda da África do Sul, que havia, geralmente, separação, quer de internamentos, quer de tratamento. Na maternidade, a junção das duas, o movimento, é que era mais ou menos de cerca de 10 mil partos. Entretanto, arranjei uma grande colaboradora lá, que já era nativa de lá, que era a doutora Teresa Osório, e fizemos muita, muita assistência e publicámos vários trabalhos sobre, precisamente, digamos, as causas de patologias, etc. Com necessidade, nós éramos obrigados a abordar casos que, se fosse num hospital mais diferenciado, com certeza que entregaríamos a outras especialidades. E foi por isso que, inclusivamente, na Guiné, cheguei a fazer osteocintes, cheguei a fazer abordagens cirúrgicas do estômago, da vesícula, hérnias, etc. E cesarianas, então, foi aos montos. Aos montos, é uma maneira de dizer. Quando entrei na maternidade de Julio Inês, eu que trazei um currículo de mais de mil cesarianas, a minha diretora de serviço, para entrar com a diretora, teve que fazer uma cesariana à pressão, para poder ser admitida. Isso é só para dizer. Podia dizer o nome da senhora, mas vale a pena. Não há dúvida nenhuma que, reprisando um pouco o que já disse há pouco, a minha reintegração aqui foi um bocado difícil. E um bocado difícil, mas por motivos políticos. Porque quem vinha de Ultramar era considerado um colonialista. E mais, deitaram-nos o label de que vínhamos cheios de peçonha, de doenças africanas, e, portanto, era de não admitir o indivíduo que viesse de lá. A tal ordem que me disse há bocado, bati à porta de vários hospitais, todos me recusaram, e um acabou por me aceitar, que foi a maternidade de Julio Inês, porque o secretário de Estado da Saúde a quem eu me dirigia e que conheci em Lourenço Marcos, que era cunhado do professor Adriano Moreira, que era o capitão... Carlos Oliveira. Mandou-me apresentar uma carta em que dizia assim, apresente a minha carta em qualquer hospital onde saiba que há vagas. E então tiveram medo do seu capitão, porque ele, nessa altura, era o secretário de Estado da Saúde. E então admitiram. Pronto, isto é só para dizer que, na verdade, mesmo quando eu entrei na maternidade, tive à minha volta muitos internos. Disputavam precisamente pela experiência que eu tinha. Adquiria também à custa, não só do ambiente em que estive a trabalhar, em que por necessidade nós tínhamos que fazer muita coisa, em que acabávamos por ter um currículo fora do normal e, dado que também encontrei alguém que me ensinou. Um deles foi o tal doutor que eu há bocado mencionei, Gonçalo de Dias, e outro foi o doutor Antunes Cabrita. Íamos aprendendo uns com os outros, isto é assim mesmo, e depois era a nossa prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.